Mais um acidente hoje, equipe do Demutran já no local Uma senhora, segundo informações, foi atropelada aqui neste local E a nossa equipe do Sobre Online já está aqui Polícia Militar já no local, para acolher as informações Equipe do Demutran também já está no local E esse é o segundo acidente que acontece hoje nessa CE Está acontecendo o show Chorinho Mel e Cachaça em Viçosa do Ceará E muitas pessoas acabam às vezes passando um pouco dos limites e acontecem acidentes Não sabemos precisar se quem atropelou estava bêbado ou algo do tipo A gente está aqui só para dar informação Mas que as pessoas redobrem o cuidado Redobrem a atenção Pois já é o segundo acidente que acontece somente hoje aqui Equipe do Demutran dando apoio aí Equipe do Demutran dando apoio E a senhora foi socorrida para o hospital Madalena Nunes aqui em Tianguá Segundo informações, ela está em estado grave E a gente está aqui para cobrir essa informação Como é que está o nosso áudio aí? Está chegando legal? A Polícia Militar já está no local Está muito frio, hoje está muito frio Aqui na cidade de Tianguá Fiscalização do trânsito dando um apoio aqui CE 187 Aqui vai direto a Viçosa Esse local aqui vai direto a Viçosa E aqui Tianguá A gente está no município de Tianguá Depois da IMAP E a equipe do Demutran Como sempre fazendo um trabalho De prestígio Chegando rápido no local da ocorrência Está apenas com 15 minutos a ocorrência Polícia Militar Já no local também Para dar um apoio Para saber como foi a ocorrência Vamos lá Dona Maria Segundo informações Só vai online o portal da Zona Norte Qualquer momento voltamos com mais informações Para você que acompanha a página Roberto Lira no Facebook Youtube e Instagram Mais um acidente na Serra da Ibiapaba Na noite deste sábado Um atropelamento na CE 187 CE que liga Tianguá A Viçosa do Ceará Vítima Socorrida para o hospital E os procedimentos cabíveis Sendo tomados Pela Polícia Militar Demutran também no local Tomando as medidas Cabíveis Mais um acidente Agora pouco Teve um acidente Capotamento Já Dentro de poucos minutos Já aconteceu Um atropelamento Na CE 187 Que liga Tianguá A Viçosa Parceria da página Roberto Lira No Facebook No Youtube Instagram Com o Sobral Online O portal Da Zona Norte Nosso apoio cultural Drogaria Águia Drogaria Águia Drogaria Águia A sua farmácia Em Varjota Drogaria Águia No centro de Varjota Com Atendimento farmacêutico Acompanhamento de diabetes Hipertensão e colesterol Consulta farmacêutica Aplicação de injetáveis Autocuidado Emagrecimento Drogaria Águia A sua farmácia Com atendimento completo Em Varjota Rua Clóvis Ximenez 610 No centro de Varjota Lojas Hiper Eletro e lá Em Varjota Guaraciaba E Croata Paulino K A melhor concessionária Da região Em Varjota Mercantil Sextão do Lá O Leopoldo Em Heriotaba Próximo ao Galpão Dos Feirantes Cleone Ximenez Empreendimentos Em Varjota Movelaria Marmoraria E vidaçaria Aqui você acompanha As informações De Varjota E região Qualquer momento Novas informações Em Varjota